Tudo bem, pessoal? Nós vamos começar uma aula de Geografia, como começamos a história, vamos fazer uma aula de Geografia. A mesma educação, parem o vídeo, dêem um pause, peguem a costila, abram na página 72, que é a mesma coisa. Vamos continuar, então nós paramos na sala de aula, e aí vamos até o exercício para a gente conversando na sequência nas nossas aulas. Depois, quando a gente voltar, a gente corrige. Então, pessoal, aula de Geografia, nós falamos de mapa, nós falamos que um mapa serve para representar um lugar, serve para representar um lugar de forma organizada, Então, para isso servem os mapas. São feitos de várias maneiras, existe mapa do mundo todo, existe mapa específico de um bairro, existe mapa S, enfim. Tudo para representar um lugar. Isso vou ter que tirar, por favor, vocês já fizeram a prova, está bem tranquilo. Na página 72, pessoal, começa esse texto aqui, que chama que lugar é esse. Então, a identidade de um lugar é representada no mapa. Isso, a gente representa um lugar através do mapa, de forma diminuída obviamente. Uma coisa extremamente importante em um mapa, é o título. Mas o título não é só um elemento, o título organiza toda forma do mapa. Ou seja, o nome do lugar que está sendo representado, que pode ser, por exemplo, o nome de uma cidade, o nome de um estado, o nome de um país. Pode ser um mapa de vegetação, pode ser um mapa de clima. Então, tem que indicar o nome do lugar que está sendo representado. Que é o Brasil, que é o estado, que é a cidade, que é o mundo, que é os planetas, enfim. Isso é um nome. Primeira coisa, o nome do lugar. Segunda coisa, o que está sendo representado. Ou seja, é um mapa da divisão política do Brasil, que divide os estados? É um mapa da vegetação do Brasil? É um mapa rodoviário, das rodovias, das ruas? Então, o segundo aspecto é o que está sendo representado. O terceiro, a data dos dados, como a gente viu anteriormente. O mapa é atual, é um mapa de cem anos atrás, é um mapa de quinhentos anos atrás, é um mapa de mil anos atrás, enfim. A data que ele, a data está representando aquele lugar. Além da data, aonde foi coletado aqueles dados, no IBGE, se foi coletado. Que fonte, aonde que o geógico expôs esses dados? Então, isso que é importante. O importante que eu vou falar hoje, é o título do mapa. O título engloba essas três características. O nome, o que está sendo representado, e a data, e alguns dados foram coletados. Aqui, a gente pode ver um mapa aonde, vai ficar um pouquinho mais para vocês, ruim, mas é só para a gente ter uma ideia. Um mapa aonde de Marte, de Marte, de 1507. Ou seja, a gente, sem um título, sem identificar, a gente não consegue entender muito o que está acontecendo nesse mapa. Se não estava escrito aqui que era um mapa aonde um título, poderia nem identificar que era um mapa aonde. Então, a legenda, o título, as informações complementares é muito importante para a gente entender aquilo que está sendo mostrado, que está querendo ser mostrado. Ok? Então, para vocês fazerem a sensibilidade que é bem simples. Qual a importância do título do mapa? O que a gente está falando? A primeira coisa, leitura de uma universalização, a parte importante é o título. O que é importante do título do mapa? Acabei de falar para vocês, para orientar ou para mostrar o que está sendo representado. Isso é a importância do título. Quero que vocês fiquem aqui com as palavras para vocês, o que é importante do título do mapa. O que é importante do mapa? Tudo que engloba o título. Identifica o mapa abaixo dos elementos cartográficos que estão sendo representados e suas características. Então, o título desse mapa aqui, o que ele está representando? O título dele é Climas do Brasil. O que ele está representando? As diferenças climáticas que existem dentro do país, Brasil, dentro dessa localidade. Então, por isso que é importante o título. Se não tivesse o título aqui, a gente ia ver essa diferença, mas não ia saber o que está representando. Se não fossem criotas, se não fossem criotas, se não fossem criotas, enfim. Então, o título Climas do Brasil. Os outros elementos. Climas formados por massa de arca, equatoriais e tropicais. Então, ele já explicou melhor o que está sendo representado. Então, aqui as cores representam as diferenças climáticas. Ou seja, o vermelho, o equatorial 1,1. O laranja, o clima tropical. O amarelo, o tropical semiárido. O verde, o litoral 1,1. O roxo, tropical e atitude. E o verde, claro, sul tropical 1. Ou seja, agora, devido a essa legenda, a gente sabe que é clima. A gente sabe que é o controle das maçãs de ar, equatoriais e tropicais. E agora não sabe as diferenças climáticas dentro do país, Brasil. Ok? Então, esse é o exercício. Agora, aqui, ó. Observe os mapas abaixo. Observe o que os mapas abaixo estão representando. Então, tem que colocar um título para o mapa. E dê um título. Então, ó. O título vocês vão colocar aqui, ó. Em cima do mapa. Na postura de vocês, vai estar um mapa do lado do outro. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem o outro em baixo. Então, por exemplo. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem o outro em baixo. Esse mapa... Está mostrando... Como é a nossa vegetação. Ou seja, aqui, o rosto à pantanal. Aqui o vermelho à gatilha. Aqui, ó. O amarelo aos planos no sul. A região da floresta amazônica, tá aqui, no verde. A Mata Atlântica está representada de laranja, enfim. Então, isso são as diferenças das regiões em que diz respeito à vegetação. Então, se você fosse dar um título nesse mapa, que título você daria? Então, agora é o título que você coloca lá, que eu falei para a gente dirigir. O título você escolhe, só que o título tem que representar aquilo que o mapa está mostrando. Ele tem que ter uma ligação com aquilo que o mapa está mostrando. Ok? Então, o meu está aqui em cima. O título é porque está um pouco desconfigurado. Está mostrando que você está tudo certo. Esse é o outro mapa. Esse divide o Brasil pelos seus estados, regiões e estados. Ou seja, região norte, de laranja. Região nordeste, de verde claro. Centro-oeste, que é a nossa região de vermelho. Região sudeste, de verde. E região sul, de roxo. Então, ele está além de dividir os estados, que a gente chama de divisão política. Ele está dividindo, separando por regiões. E a legenda embaixo está as regiões. Então, que título você daria para esse mapa? Mapa de vegetação? Mapa de rodoviário? Não sei. Quero que vocês pensem um pouco. Ok? Então, a aula de biografia é isso. Quero que vocês façam essa atividade. E aí, se voltar às aulas, a gente continua na postilha. Se eu voltar às aulas, eu gravo mais uma aula para vocês. Mas eu quero que a gente, vocês se esforcem, entendem o que fazer. Qualquer vida, entre em contato com a gente aqui na escola. A gente sempre está aqui. Peçem ajuda para os responsáveis, se não conseguirem fazer. Mas vocês têm capacidade de fazer. Tem a postilha. Está aqui. Na sala de aula, vocês conseguem. Então, não tem muito sentido. Ok? Muito obrigado.